Música Seu sorriso é seu cartão de visitas. Na Clínica Dentária Renascer, você poderá voltar a sorrir. Atendimento popular com os melhores profissionais. Canal, cirurgias, implantes, próteses, clareamento, aparelho fixo e móvel. Atendimento especial para crianças. O melhor tratamento para você e sua família. Clínica Dentária Renascer, fazendo você sorrir de novo. Rua Padre Pedro Pinto, número 530, Venda Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais. Com o telefone 3023 4262 ou 3457 4649. Agende seu horário ou faça-nos uma visita. Música 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 Música